. Esses tempos finais é uma coisa muito relativa, porque tempos finais para nós é no tempo cronológico. Então, no tempo cronológico, nesse tempo terrestre, que é cronológico, que é material, nós temos ciclos. Então, um ciclo está no início, um ciclo está no meio, um ciclo está no fim. Para nós, esses são os tempos finais de um ciclo, para começarmos outro. Agora, a hierarquia não está nesse mesmo tempo. A consciência da hierarquia está no tempo real, que é um tempo que não passa. É um tempo eterno, lá que a hierarquia tem a sua consciência. E nós, um dia também, vamos chegar lá. Quando estivermos no nível da hierarquia, vamos todos chegar no tempo real. Então, para nós, os tempos estão próximos. Mas, para a hierarquia, já está tudo acontecendo. Porque eles estão no tempo real. Não precisa esperar que as coisas do tempo real desçam para o tempo planetário, para o tempo material, onde tem passado, presente, futuro, todas essas ilusões que vocês conhecem. Bastaria que vocês entrassem um pouco mais para dentro de si mesmos, para não reconhecerem mais passado, nem presente, nem futuro. E aí E aí Obrigado.